Fala rapaziada, eu tô aqui no começo do vídeo só pra poder avisar aqui o nome pra quem não conhece, né? Pra quem é novo aqui, só pra avisar que o nome do aplicativo é Bem de Pés Eu tenho no primeiro link da descrição e eu tenho um vídeo ensinando como usar Tudo passo a passo, tudo direitinho, então se você não conhece o aplicativo e quer saber mais como usar ele Vai no primeiro link da descrição que tem meu vídeo aqui mesmo no canal, onde eu ensino como usar Fala rapaziada do canal, aqui é o FileTrap e seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Finalmente quem é aquele ditado, né? Quem é vivo sempre aparece, tem que aparecer aqui, né? Senão o YouTube esquece que eu existo E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo que foi muito pedido Inclusive teve um comentário que pegou muito, muito, muito like Nunca vi um comentário pegar tanto like, acho que foi o comentário que mais pegou like aqui E foi pedindo pra fazer um beat estilo Ghost Man Não sei o que vocês querem tanto com o Ghost Man, que é fazer aquela música do Satanás que ele faz Mas só sei que depois de muito tempo trabalhando nisso Eu não vou mentir que foi difícil pra cacete reproduzir um beat estilo Ghost Man no Bem de Pés, né? Mas eu consegui, então eu vou mostrar ele aqui pra vocês E antes de começar o vídeo, você já deixa seu like aí embaixo Deixa seu like aí embaixo, já se inscreve no canal também pra não perder mais nenhum vídeo Se tu não for inscrito, né? Então, bora já, sem mais enrolação, bora abrir aqui o projeto Só pegar meu fone 7 original roubado Começando com o BPM que eu coloquei na faixa de 150 BPM Porque os beats do Ghost Man são bem rapidão, tá ligado? Tem um BPM bem alto Então você pode colocar, sei lá, entre 140 e 170, mano É tipo, BPM é bem rápido mesmo, tá ligado? Eu coloquei aqui 150, que é meio no meio termo ali, tá ligado? E é isso aí Pra começar, você tem que fazer a ambiência do beat Pra quem não tá ligado, o Ghost Man Você tá assistindo esse beat, é porque tu conhece o Ghost Man, né? Então você sabe que sempre no começo do beat tem aquela ambiência muito louca, tá ligado? Pra dar aquele climão, tipo... Ou então aquele barulhinho, aqueles ruídos, hein? E se fosse em outros aplicativos, a gente teria que usar Samples Samples é a função Samples que tem aqui no próprio Bandpass Você usa aqui o Sampler, né? Pra poder adicionar sons e adicionar esse negócio Mas aqui eu tentei fazer mais 100% no Bandpass Que a função Sampler é você ter que comprar, né? Então eu já tentei fazer 100% no Bandpass aqui Que é pra você não precisar comprar nada E poder fazer tudo de graça aqui no Bandpass Então eu misturei um monte de instrumento Bem macabro mesmo pra poder fazer esse som Eu peguei aqui meio que uma espécie de órgão Como vocês podem ver, é um órgão brabo mesmo Aqui eu joguei o efeito de ambiência e equalizei Tirei um pouco das frequências graves, né? Porque pra deixar mais aquele som agudo Não tão grave pra não afetar o resto dos instrumentos Eu meio que repliquei ele aqui Só que no outro eu coloquei um alto pan Pra quem não sabe, o alto pan ele meio que vai ficar oscilando de ouvido pra ouvido É como se fosse aquele efeito 8D Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu fone O som do órgão vai ficar rodando aqui no meu fone Isso é pra dar mais um efeito de ambiência Pra ser meio que mais real isso, tá ligado? E aqui no equalizador também eu deixei as frequências graves Inclusive eu até aumentei Porque meio que no alto pan ele perde Não o grave, mas ele perde um pouco do volume Então eu aumentei um pouco do grave que eu queria valorizar Mas o grave que eu tirei no outro instrumento E a ambiência aqui é nesse estilo normal Nos dois, na verdade Você põe 7 metros, 70%, 90% e 0 dB E aqui eu também peguei outro instrumento Que parece um trem, na verdade Parece um trem demais E aqui eu peguei e apliquei os efeitos dele também A ambiência no mesmo padrão que eu usei no outro Que é o 7, 70, 90 e 0 dB E no equalizador eu tirei a frequência grave Porque é no mesmo esquema que o outro Eu não quero deixar tão grave e evidente nesse instrumento E aqui no outro, aqui também é o instrumento do trem lá Eu mudei aqui e adicionei um alto pan Como no outro, é a mesma coisa na verdade Adicionei o alto pan que é pra ficar rodando entre os ouvidos O efeito de ambiência e o equalizador Só que dessa vez eu não deixei o grave Eu tirei o grave porque o grave é só do outro instrumento Então é isso que eu fiz aqui pra gerar essa ambiência E ficou mais ou menos assim Esqueci de falar das notas também Aqui eu fiz a mesma sequência em todos os instrumentos Então só vou falar aqui que foi C4, D4, E4 e volta pro D4 É meio que não um acorde, mas uma sequência no Dó maior, tá ligado? Você faz isso em todos os instrumentos Então se você quiser até fazer, sei lá, um oitavo acima Ou no, por exemplo, você pode fazer E4, F4, G4 e A4 E4, F4, G4 e volta pro F4, tá ligado? Vai ficar da hora do mesmo jeito Porque vai estar dentro do campo harmônico de Dó maior, se eu não me engano Então esse é um jeito que eu fiz, né? De fazer essa ambiência e ficou da hora, tá ligado? Você pode improvisar, tá ligado? O importante é ficar com aquele aspecto bem macabruzão Estilo Ghost Man Aqui de melodia eu fiz essa daqui meio que usando um dong, né? Um instrumento que tem aqui no catálogo do bandpass Acho que você conhece ele provavelmente É nesse pick aqui, original Aqui de efeito eu só apliquei o ambiente, né? Porque tem que dar aquele efeito pra tirar a artificialidade, tá ligado? Deixar bem ambiente mesmo E aqui eu adicionei um filtro low pass, né? Que é pra poder filtrar um pouco das frequências agudas E aqui eu montei ele nesse estilo aqui, né? Eu botei meio que subindo aqui Tá também na sequência de Dó maior, tá ligado? Tá no campo harmônico tudo certinho Eu coloquei meio que repetindo, tá ligado? Pra ficar meio que... Algum estilo Ghost Man Tu vai conhecer uma melodia parecida assim Só sei que ficou mais ou menos assim E aqui também eu fiz outra sequência da mesma melodia Só que uma oitava acima, né? Que é meio que pra dar aquela variada Como você pode ver aqui Tá nas mesmas notas, só que uma oitava acima Em vez de tá na quatro, tá na cinco Ficou mais ou menos assim Do mesmo jeito, só que a oitava acima, né? Eu também coloquei uma coisa que vocês vão conhecer muito Que é esse som aqui, só Você deve ter escutado muito assim no trap, né? Ela é uma percussão Mas aqui eu meio que usei ela como uma melodia, tá ligado? Ela vai fazer uma sequência bem famosa Nos beats do Ghost Man Sem efeito nenhum Só nessa sequência aqui, tá ligado? Provavelmente você vai conhecer essa sequência aqui Ele usa bastante nos beats dele e fica da hora Então é isso, tá ligado? Meio que é um pum Você só sobe uma nota acima e vai uma nota abaixo E vai fazendo essa sequência, tá ligado? Só pra meio que dar um ritmo na batida Vocês vão ver que vai ficar bem da hora Agora partindo já pra bateria Pra bateria eu adiciono um clap, né? Como sempre o clap pra poder marcar o tempo E ele marca no tempo normal Aqui no hi-hat eu coloquei aquele tempinho normal, né? Que é um pra dois Você põe um, pula um, coloca outro Você conhece esse tempo do hi-hat? Meio que fui colocando uma oscilação pra fazer meio que... É um hi-hat bem conhecido nos beats do Gorshman E ele tá mais ou menos assim E por último, mas não menos importante Na verdade, é o mais importante que tem Que é o famoso 808 Como você pode ver Ele já é o estouradão brabão Que tem no bandpass, né? O 808 II Aqui eu peguei e adicionei um equalizador, né? Porque como você sabe O instrumento do bandpass é bem ruim, né? Então você tem que dar aquela equalizadinha Pra ficar menos pior E aliás, se você não estiver ouvindo direito Coloca seu fone, tá ligado? Porque esse vídeo é pra ser assistido com fone Mas então, aqui no equalizador Eu peguei e adicionei um pouco mais de grave E como é mais estourado, né? Vai ter um pouco de frequência aguda Então eu aumentei um pouquinho da... Na verdade, nem aguda As frequências médias aqui do heroate Pra meio que soar bem No final do beat Não ficar só aquele grave secão De efeito foi só isso Daí eu fui colocando ele em dó E meio que repetindo De uma parte, tá ligado? Esse heroate também eu achei bem da hora Um dos melhores heroates Do que tem no bandpass, né? E ele de final ficou assim Aí como vocês podem ver aqui no final Eu só coloquei um mais em cima, tá ligado? Que é pra dar aquela... Meio que quebra pra... Pra próxima entrada da medida, tá ligado? Daí foi só montar tudo Você vem aqui, rola aqui, né? E monta tudo aqui na linha do tempo, né? Onde você vai montar seu beat Então, rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É um vídeo que a gente me pediu demais, tá ligado? Então eu resolvi trazer ele aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado de verdade Se você curtiu, já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Se inscreve aí, na moral, isso vai ajudar demais E ativa o sininho aqui Daí vai chegar as notificações Porque o YouTube é difícil de te recomendar os vídeos, tá ligado? Eu vou deixar o resultado final do beat aí no final do vídeo Se você quiser ver o beat todo Eu vou upar no meu segundo canal, né? Que é meu canal de beat Então, se dá uma passada lá Já se inscreve lá também, né? Porque tá com pouco de inscrito lá Eu vou postar lá Se você quiser ver o beat todo Ver como é que ficou É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Falou! Tchau! 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 Tchau!